Achei a casa no Rio. É, achou? Vou passar seis meses lá e seis meses aqui em casa. Que ótimo, hein? Então, Alvieri, já fez o seu clone? E se eu dissesse a você que fiz? Ele está quase com 20 anos agora. Por um momento me pareceu que você estava falando sério, Alvieri. Eu estou falando sério. Eu fiz o clone do Lucas no meu laboratório. É? E como é que ele é? Ele é o Lucas. Só que com a idade com que você o conheceu. É? Já pensou se pudesse ser possível isso ao Alvieri? O Lucas se encontrar com ele mesmo? Tantos anos mais jovem. Eu me encontrar comigo mesmo naquela época do nosso colégio, lembra? O que você sentiria, Alvieri? É medo. Sentiria um medo muito grande. Medo de quê? Medo de me ver assim, fora de mim mesmo. Medo de estar fora do meu controle, da minha inteligência, por exemplo. Medo. Afinal de contas, o clone não é uma outra pessoa. Só eu mesmo. É uma cópia de mim, não, Alvieri? Mas, Ali, veja bem. Eu gostaria que você analisasse. Alvieri, Alvieri. Seria como olhar no espelho mágico e me ver refletido assim, 20, 30, 40 anos mais novo. É, mas me vendo, eu mesmo, seria uma experiência terrível. Mas, e se fosse o clone de uma outra pessoa, como é que você olharia para ele? Ah, Alvieri, eu sentiria medo também. Porque, afinal de contas, Alvieri não fabricou aquele ser, não foi feito por Alvieri, não foi planejado por Alvieri. Será que ele tem alma? Alvieri. Sim, sim. O feto, quando completa 120 dias, Alvieri manda um anjo soprar a alma nele. É, e pendurar o seu destino em seu pescoço. É, por isso que eu imagino, vocês querem substituir Alvieri. Querem fazer o ser, fabricar o ser, mas vocês não têm o poder de dar a alma para ele, de pendurar o seu destino em seu pescoço. Mas, mas, na verdade... Somaya, Somaya, Estou acertando um casamento para você, Somaya. Para mim? Um marido precioso, filho de uma família muito religiosa. É velho? Não, muito novo, tem apenas 30 e poucos anos. Ai, tio, é muito velho. Ai, e ele é bonito assim, rico, tio. Bom, bonito, eu não sei, porque ainda não vi, mas é muito rico e muito religioso, que vale mais do que muito gay. Somaya, ele vai te encher de ouro, clima. Ai, tomara que meu marido seja assim também, enxala, tomara. E fala português, já morou no Brasil. Amanhã ele vem aqui para falar com você, para lhe conhecer, né? Se ele gostar de você, vocês vão se casar logo depois do sair de... Somaya, você é uma menina abençoada. Tchau! Tchau! Tchau!